O Puff Daddy fez muito sucesso, né? E ele descobriu, desculpa te interromper, e produziu outros grandes ícones do hip-hop, né? O gravador Bad Boy, o P.I.D., o Usher, né? Tudo a partir do Puff Daddy. De certa forma, ele inventa o Puff Daddy. Eu acho que esse é o tamanho do império dele. Ele cria o hip-hop da maneira como a gente conhece hoje, né? Como a gente consome, né? Esse tipo de batida eletrônica, essa maneira como se aborda alguns temas, a encostação de voz. É verdade, é verdade. Bom, mas enfim, ele tá preso. Tá preso. Tá preso. E alegações muito, muito pesadas em cima dele. E a prisão dele tem muitas histórias das festas que ele fazia, que eram muito famosas, citadas em diversas séries, diversas letras de música, enfim, e que tem um mistério em cima disso. E a gente teve que chamar a Kelly, alguém que tá entendendo o assunto, pra nos explicar. A Jéssica. Quando eu falo Jéssica, é assim mesmo, né, Jéssica? Às vezes é Jéssica, é Jéssica. Ela assina assim, podcaster. O pessoal talvez lembre mais, assim, pela figura dela na TV, na Globo, né? A partir de eventos pops, como BBB, o Big Brother Brasil. Mas é uma rainha dos temas pop e está aqui para nos ajudar, senhores anciões, como Potter, PG e eu, a tentar achar o fio da meada nessa história. Tudo bem, querida? Bom dia. Oiê! Nossa, gente, que demais estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ai, gente, que agradece. Obrigada pela apresentação chique. Então, rainha, rainha, ela sabe tudo. Jéssica Greco, pode procurar no Instagram ali, enfim, né, ela nos citou antes também. Obrigado pelo carinho, Jéssica. Bom, Jéssica, começamos por onde? Vamos lá, por onde a gente começa? Da onde que a investigação sai? Pois é, gente, essa história, ela ganhou uma força muito grande no fim de semana, assim. E já era uma história que a galera que acompanha ali um pouco do Diri e tal, já sabia que tinha alguma coisa estranha. Foi muito o que vocês falaram, a questão das festas dele, é uma coisa assim, que é muito falada, né, desde os anos 90, nos 2000 ali, né, nesses anos 2000. Então, era um assunto que não é totalmente estranho, assim, para as pessoas. Mas o que aconteceu, o que culminou mesmo na prisão dele, é porque vazou há um tempo atrás, não sei se vocês chegaram a ver, as pessoas chegaram a ver isso, mas uma câmera de segurança de um hotel e pegou uma imagem, né, da agora ex-namorada dele, fugindo dele do quarto do hotel. Então, ela está saindo com umas malas, assim, na mão e ele corre para tentar pegar ela ali de toalha e ele agride ela nesse corredor. Sim, horrível, ele puxa ela pelos cabelos. Esse vídeo é horrível, ele soca ela, o horror, dá um andão... É, ela está no chão, a pessoa está no chão já e ele continua assim, ó, como café da manhã, assim, batendo e socando a mulher. Exatamente. Então, esse vídeo, ele foi... Eles tentaram abafar esse vídeo, não deu certo. E esse vídeo chegou a ser o que culminou ela realmente entrar com processo, né, contra ele. Então, ela entrou com esse processo, eles chegaram a entrar num acordo sobre isso, né, ligou a inocência e tal, mas entraram num acordo. Só que isso teve uma repercussão muito grande. E aí, por conta disso, apareceram outras denúncias de agressão contra o dia. Então, agressão sexual, de abuso. E aí, foi por isso que ele está preso agora. Então, uma dessas acusações foi de uma menina de 17 anos, que falou que ele e um grupo estupraram ela, quando ela tinha 17 anos. Então, foi casos super sérios, super pesados. E aí, por conta disso, ele foi preso pra essa investigação realmente acontecer. E a partir disso, a polícia faz uma busca e apreensão na casa dele. E aí que entra o problema, porque essa busca, eles pegam todas as fitas. As festas eram filmadas. São festas de bastante tempo atrás também, né? Aí tu puxa a ponta do novelo e não para mais, né, a Jéssica, de vir coisa. Exatamente. E foi exatamente isso. Então, dentro dessa busca, eles pegaram as fitas, que é o que todo mundo quer saber, né, aqui fora, o que está acontecendo e tal. Mas também existe um outro ponto que foi super estranho, assim, que a galera comentou bastante, que foram os mil frascos de óleo de bebê encontrado na casa dele. Mil frascos. Nenhum advogado dele, eu estava vendo o advogado dele falar sobre isso. Olha, ele comprava bastante. Mil frascos de óleo de bebê. É, a gente usa o Johnson & Johnson, aquele famoso, sabe? Aham, aham. Enfim, e aí tinha até... E o que estão dizendo sobre isso, Jéssica? É, estão falando que isso era usado nas festas. E aí, as festas têm um nome que eles estão chamando, que se chama Freak Offs. Que é umas festas muito doidas, assim, né? Muito tradução literal, assim. É umas festas muito doidas, e a gente não sabe exatamente o que aconteceria, né? E as festas são as conexões, e por isso que essa história é gigantesca, com todas as outras celebridades. Vamos explicar o que é essa, né? O óleo de bebê seria uma espécie de lubrificante, isso, Jéssica? É, pra massagem, pra... Exato. Aí a tua imaginação pode... O cara tem mil litros de lubrificante, realmente chama atenção, né? Ah, o cara gostava de lubrificante. Tá, mas eu queria saber o que que acontecia nas festas. É, pois eu ia dizer, porque tem essas... Desculpa, Jéssica, eu fui à vontade. Essas festas, imagina, imagina. Essas festas, elas eram muito grandes, né? Então, também existe esse lugar de até que ponto as festas eram só festas normais, né? E tal. E até que ponto existia esses Freak Offs, que era uma parte diferente da festa onde acontecia isso. Onde ele falava que ele obrigava as pessoas a usar drogas nessas festas. É, obrigava as pessoas a, inclusive, terem relacionamentos com garotos de programa e filmava isso pra depois usar isso como uma forma de moeda de troca, de chantagem, de poder, né? Que era uma coisa que o Diri tem muito grande dentro da indústria. Então, é... As festas, elas eram muito delicadas. Do tipo, assim, a galera tem medo de vazar as fitas dessa festa porque isso pode comprometê-las. Ah! Tem uma coisa, assim, que... Porque quem é que tava na festa? Tem uma coisa que não fica clara pra mim é como é que ele obriga, Jéssica. É isso que eu queria entender. As pessoas tão lá na festa e, sim, o que eu tenho lido é isso. Que ele fazia... Até ele tá sendo acusado de tráfico sexual. Ou seja, tem uma escravidão sexual no meio disso, né? Pessoas obrigadas a fazer sexo, inclusive, com ele e com outras pessoas. Quer dizer, pelo que eu entendi, eram pessoas estupradas por outras que ele obrigava e ele ficava olhando. Quer dizer, é uma coisa perversa, de fato. Mas eu queria entender como é que ocorria essa maneira de obrigar, Jéssica. Como é que ele conduzia isso? Por que ele obrigava e como? Pois é, isso também ainda não tá 100% claro. É aí que a gente entra também nas especulações. Porque é tão absurdo, né? E eu acho que por ser pessoas públicas há muitos anos, gera muito essa curiosidade, né? A gente fica... Gente, mas como isso aconteceu? Então, ele fala... O que a gente entende do processo é que essas pessoas, elas usavam droga por muitos dias. E elas não sabiam muito o que tava acontecendo já, sabe? Ela tava já muito desacordada. Então, isso fazia com que elas ficassem muito vulneráveis. E até pelo Dini mesmo ser essa pessoa que tem muito poder, muita gente tinha medo de dizer não pra ele, sabe? Porque isso faz com que feche muitas portas. E além de tudo, existe todo... Aí já entra uma parte de teorias e tal. Que ele é um cara muito poderoso no sentido de mexer com a vida das pessoas. Então, existe teorias de envolvimento na morte do Notorious B.I.D. com o Dini, do próprio Tio Peck, de uma ex-esposa dele. Então, assim, entra também nesse lugar, não só do medo da carreira, mas do medo da própria vida, entendeu? É muita camada dentro dessa história, assim. Bom, e a notícia gigante também, e linkado às festas, né? Porque as festas... Assim, tinham festas muito famosas, que todo mundo dizia de branco, enfim, que super celebridades iam. Nem tudo acontecia nessas festas super famosas. Tudo podia acontecer em outros dias. Tinha gente que ia numa noite, não ficava todos os dias lá, né? O que os advogados de defesa dele dizem é que nas festas, as festas, elas têm coisas que algumas festas não têm, né? E que todo mundo era adulto e as pessoas participavam e faziam as coisas lá. Tipo sexo... Sexo e drogas. Explícito. Sexo e drogas, entende? Tipo assim, as festas dele eram festas famosas também por isso. O que entram são camadas um pouco mais profundas. Mas o quanto as pessoas dominavam o uso de drogas e o fazer sexo por querer ou não. Ah, se tinha algum tipo de coação. Exatamente. Porque aí você passa por um crime. Exatamente. E aí entra todo mundo que estava lá. Aí tem fotos e histórias e isso... As fotos dele eram famosas e eram divulgadas as fotos, entende? Tipo assim, estava a Renata de Capra, Ashton Kutcher, Beyoncé, Jay-Z... Toda a nata da música e Hollywood passaram um dia... Toda... Eu estou exagerando, obviamente, né? Passaram por lá, né, Jessica? E isso também complica um pouco o entendimento do que está errado e o que está certo, né? E aí, claro, as teorias que tu fala, né? É, não. É exatamente isso, assim. E aí, justamente essa dúvida, assim, né? Porque existe uma cantora que ela anda falando bastante sobre esse caso já tem um tempo, assim... Que é a Jagger White. E ela já deu várias entrevistas e tudo mais falando sobre isso, assim, né? E ela fala, olha, gente... Existe, sim, uma teoria que o Jay-Z está envolvido, que a J-Lo está envolvida. Ela também tinha que ser indiciada. Ela foi namorada do... Foi namorada. É. São pessoas muito famosas, né? Que estão envolvidas, assim. Eu não quero dar um passo atrás, porque, assim, nem todo mundo... Claro, aqui nós... A gente já nem cabe mais a nossa alcunha jovem, né? A gente é um pouquinho depois já do jovem. Mas quem não sabe, desceu na terra agora, está ouvindo... Eu não sei quem é esse cara. Dá pra gente começar do começo e explicar quem é ele, Jessica? Olha, o T. Ele é um cara muito famoso do mundo do rap americano. Ele é um dos caras que ajudou, realmente, a fazer o hip-hop do jeito que a gente conhece. Vamos explicar bem, assim. Então, ele é um cara que, quando ele começou, ele foi como se fosse, assim, abençoado por uns caras muito poderosos, também, da indústria. Pra começar a ficar famoso, né? De onde ele surgiu. Então, ele era um cara que era muito protegido por pessoas muito grandes, já da indústria da música. Que também já tinham um pezinho ali, nos crimes, eram umas coisas meio complicadas, entendeu? Então, já... O início já foi meio esquisito. Então, ele sempre foi um cara que veio de um lugar muito poderoso, né? Então, ele sempre se envolveu muito com essas pessoas muito grandes. Então, na música, ele sempre foi muito grande. Ele tem essa coisa das bebidas, até, né? Que vocês chegaram a comentar, também, no mercado de bebida. E ele é um cara que ele consegue fazer com que muitos artistas cresçam, né? Então, por exemplo, o Usher é um artista que tava dentro ali da asinha dele. Que o Usher fez o Justin Bieber, também, um cara que a gente conhece, hoje, pra caramba. Então, assim, é uma mão meio de Midas, também, sabe? Na indústria. É, porque ele também é um produtor musical, né? É, no primeiro momento, eu ia dizer, claro, que eu ia fazer uma brincadeira. Eu ia dizer, ah, ele é tão importante lá, que é como se prendessem, aqui no Brasil, sei lá, o Gustavo Lima. Mas é justamente o que ocorreu, e não é isso, né? Seria, na verdade, como se prendessem... É que a gente não tem, acho que, um equivalente aqui no Brasil. Mas o Latino era um cara que, nos anos 90, fez muito sucesso e descobriu grandes artistas que estouraram, também. Como, vocês lembram, o Bondi do Tigrão, a Kelly Key, enfim. Seria, mais ou menos, isso. Só que, numa dimensão muito maior, né? Então, ele explodiu nos Estados Unidos, explodiu no mundo inteiro, né? É, ele era um dos maiores rappers do mundo. E, como produtor, ele ficou, também, conhecidíssimo por descobrir grandes cantores. Jessica, claro que... Eu queria só falar os crimes, tá? Só pra gente botar na conversa. Porque ele está preso. Ele está preso. E aí, o The New York Times listou as acusações que estão na denúncia. A gente sempre fala aqui, né? Gente, eu explico como é que funciona um processo. A pessoa, ela é processada, ela é investigada. Ela pode ser denunciada ou não. Depois, aceita a denúncia. Não está na fase do culpado ainda, mas... E ele está preso porque ele poderia destruir provas. Isso, ele estaria... Coagir pessoas. Isso, e mexer na investigação, que não pode. As seguintes acusações estão na denúncia contra o rapper. Durante décadas, Diri abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao redor para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar suas ações. É o que diz o documento da acusação. Que diz que ele também usava, isso que a Jéssica está falando, seu império musical para atingir os seus objetivos. O promotor do caso, Damian Williams, disse à imprensa internacional que o Diri construiu um sistema baseado na violência para obrigar as mulheres a fazer relações sexuais, alongas relações sexuais, é o que diz, sob efeito de drogas e cetamina. E que o rapper gravava esses abusos. E aí, eu acho que está o ponto que o Potter e a Jéssica mencionaram, que é, essas relações, ok, né? A pessoa tinha relações sexuais com outras. Mas se usava de violência e de coação para se relacionar com quem quer que seja, mulher, homem, enfim, aí tem problema. E aí, é isso que a denúncia está dizendo. Quando, abre aspas, quando não conseguia o que queria, era violento, chutava e arrastava as vítimas, às vezes pelos cabelos. Tem vídeo disso, esse vídeo que a Jéssica mencionou do corredor do hotel, é tenebroso, é tenebroso. Dá então na morada dele. Dá então, exatamente. Jéssica então paira... Ele nega as acusações. Grande curiosidade, e claro, um perigo, das fitas vazarem. É esse. Exatamente. É esse o temor do mundo pop americano. Exatamente. E é isso que está todo mundo querendo saber. E é por isso que as pessoas especulam tanto, né? A gente está vendo muita teoria da conspiração, muita gente puxando história antiga, falando que tem uma música que é sobre a Mariah Carey, ela sabia, e aí a J. Lo... Não sei o quê. Por quê? Porque são festas tão famosas... tão icônicas que as pessoas falam, olha, é impossível você não ter nada incriminatório sobre pessoas que são tão famosas nessas fitas. Então, assim, em algum momento, isso vai acabar caindo, né? Eu acredito que isso vai acabar vazando. Quando a gente tiver realmente... Abrir realmente as investigações, hoje o Diri está preso até com uma... segurança contra suicídio, para ele não se matar na prisão, porque é realmente uma coisa muito complicada essa história. O negócio é... O buraco é tão lá embaixo que fica todo mundo esperando saber o que vai acontecer. Então, a grande expectativa agora é como vai ser o desenrolado dessa história, né? de como que vai ser o depoimento dele, se vai ter mesmo, porque ele tentou pagar fiança e não deixaram ele sair. E como que vão ser essas fitas? E quem vai depor a favor dele ou contra? Que também, com certeza, vão ter pessoas muito famosas, celebridades, cantores, produtores, que a gente conhece bastante, também envolvidos aí dentro, de fato, dessa história. Eu só queria pegar, porque tem fanfic, né? Que tem muita rola... Michael Jackson, coisas assim, meio fora da realidade também, né? Ele teria alguma relação com a morte do Michael Jackson? Até já tá isso se especulando na internet, já tem matérias sobre isso, a gente não sabe o que é real e o que não é, né, Jéssica? É, essa história do Michael Jackson mesmo, assim, existe toda uma teoria, porque o Michael Jackson, ele era da Sony, e o CEO da Sony, inclusive, era muito amigo do Diri, né? O Diri, acho que, se não me engano, o CEO da Sony vendeu a casa dele pro Diri, eles eram muito próximos, assim. E ele era um cara que tava envolvido também nessa história, o Michael Jackson queria comprar os direitos das músicas dele, a Sony não deixava. No dado momento, ele conseguiu os direitos das músicas, então, dizem que a teoria do Michael Jackson ter morrido, né? Que, na verdade, mandaram matar ele, justamente porque ele passou a Sony pra trás. É uma forçada na amizade bem grande, né? É uma linha muito grande pra discussão de direitos de músicas pra um assassinato de uma mega estrela da história do planeta Terra, né? Enfim. Exatamente. E essa história tem muitos desdobramentos também. Então, tipo, ah, o segurança que tava na casa do Michael Jackson, quando ele faleceu, demorou uma hora pra ligar pra polícia. Esse cara trabalhava pro Diri, sabe? Umas coisas assim, tipo, antes dele ir trabalhar com o Michael Jackson, ele trabalhava com o Diri. Então, o Diri matou o Michael Jackson, sabe? Meu Deus do céu. Então, é muita coisa. E aí, inclusive, o Michael Jackson era muito amigo da Mariah Carey, que é a ex-esposa desse CEO da Sony. E aí, dizem que tem uma música que chama She Knows. She Knows. Que é sobre a Mariah Carey saber que realmente mandaram matar o Michael Jackson. quando ela estava envolvida, a história de certa forma. Um trecho da música do Eminem, aí tem uma treta de costas do rap americano, Costa Leste e Costa Oeste. E o Eminem é de Los Angeles, né? Costa Oeste, ele cita, ele faz uma brincadeira com a letra, em inglês, obviamente, né? De Haper com Diri. Ele faz num verso, assim, também, numa música. Então, que não fica claro, mas fica. Enfim, né? Porque todo mundo sabia das festas. Tem o Justin Bieber também, que fala de uma música que podia ser um abuso, que ele tinha sido abusado pelo Puff Diri também, né? A Jéssica, quando era um menino, era uma criança, ainda um adolescente. E o poder das festas tem diversas falas. Mas acho que é legal. Parece uma festa do Puff Diri, quando a coisa era muito... Deixa claro o que tem de concreto, né, Jéssica? O que tem de concreto é que tem muita gente, de fato, acusando o Puff Diri de assédio, de abuso, né? Tá vendo essa investigação mostrando que, possivelmente, havia toda uma rede que o Puff Diri organizava pra gerar, enfim, provocar orgias contra gosto, né? Tipo, sem a... Como é que a gente diz, Potter? Sem a vontade, de fato, expressa das mulheres que participavam, enfim. E tem mais algo que tu acha importante destacar, de concreto, que tem na investigação? Olha, de concreto, acho que isso. E a questão dos mil frascos de bebê, por exemplo, em casa. De óleo de bebê. De óleo de bebê, exatamente. É muito... Tem fotos, né, dessa apreensão. É muita coisa. É muita coisa. É uma coisa, assim, que não faz sentido. Jéssica, então vai te preparando aí em algumas manhãs, tu vai ter que voltar aqui com a gente. Quanto mais coisas surgindo, tu vai ter que voltar. Pode chamar, que eu tô pronta. Jássica Greco.